Oletão, olha que irado, brother. Vai rolar um campeonato de judô. Faixa marrom e faixa preta em Dunas. Ué, é isso que eu preciso, cara. Pode crer, irmão. Faz bom até um pouco que tu não treina naquele gajo, né? É, eu tenho que confessar que meu namoro com a Bruna não tem ajudado muito na minha carreira de atleta. Mas, nada que eu não possa correr atrás, né? É isso aí, moleque. Ó, se inscreve logo que tu tem muita chance de ganhar, cara. Ganhar o quê? Posso saber? Hum, campeonato de judô. E olha, tá valendo um patrocínio de um ano com a Vital Silva. Você vai ter que me dar uma força nos treinos, viu? Ih, nem vem, gatinho. Eu não vou ficar te paparicando o dia inteiro, não. Poxa, gata, o que que custa? Custa tempo. E eu preciso dele pra cuidar da minha própria carreira de modelo. Olha, me ajudar nos treinos não vai levar tanto tempo assim, não. Uma coisa não vai atrapalhar a outra. Claro que atrapalha. Você é muito egoísta, sabia? Egoísta é você que só quer saber de judô. Olha, você não quer me ajudar, beleza. Só que dessa vez não me atrapalha, tá bom? Grosso. Ai, quer saber, Matheus? Você anda muito esquisito. Eu vou nessa, porque senão o que vai acabar essa estressão sou eu. Fui. Não adianta a menina ficar estressada. Não adianta nada. Você não pode beijar a Ângela e ponto final. Ai, Jesus Cristo. Por que eu fui fazer essa promessa? Eu acho que foi pra recuperar a sua luneta, se não me engano. Verdade. Valeu pela lembrança. É, ó. É, ó. Feios, olha só. Lembre-se do plano, tá bom? Me ajudem, por favor. Deixa eu ficar. Oi? O rato está? Bom, porque essa dele tá ali no sofá. Rafinha, o que que houve? Rafinha. Ai, eu tô com dengue. Ah, tadinho. Tá todo dengoso, é? Espera aí que eu vou dar um beijinho aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. O que que é isso? Tem casa, são malucos, é? Mãe, eu vou me embora daqui, viu? Eu não volto mais. Não, 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 não. Ai, 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 não. Chega! Chega! Seus feios. Seus no gentil, seus sujos. Vocês assustaram a menina. A minha chance de deixar de se beber. Babou. Babou, eu vou matar vocês. Vem aqui. Você viu o jeito que ela me tratou, né, Roleta? Caraca, ela é muito egoísta, brother. Ela sempre foi assim, né? A Bruna nunca fez nada por você. Quem sempre tava lá do teu lado era a Cecília. É. Mas você é um anjo, cara. Eu sinto uma falta dela, brother. Que papo é esse, irmão? Falando assim, parece até que a mulher tá morando em outro país. Ah, é que agora ela tá namorando, né? A gente se afastou demais. Mas você também se afastou dela quando começou a namorar, hã? Ah, mas... Mas era diferente, cara. A gente podia não se ver sempre, mas ela tava por perto, entende? Se eu precisasse de ajuda, ela tava ali. Agora... Agora é Edu pra cá, Edu pra lá. Entendi. O problema é o Edu. Pior que é. Eu fico boladão de ver os dois juntos. Eu até me estranhei com ele. Fiquei irritado pra caramba. Mas... Você sabe como é, cara. Sei. Isso tem nome, cara. Ciúme. É, pode ser. Ciúmes de irmão. Pô, brother. Se você e a Cissa são tão irmãos, tão amigos assim, não é porque vocês estão namorando que vocês vão se afastar, tá ligado? Ela continuou tua amiga, cara. Uma parada não exclui a outra. Sabe que você tem razão, cara? Total. Quer saber? Eu vou na casa da Cissa agora, brother. Faz um tempão que eu não visito minha amiga. Vou comer. Oh! Suco pra mim. Não se conforma a gente ter perdido a Marcela não, né, mané? Eu tô detonando a sua vida de novo, só que se ferrou outra vez. Qual é? Tá doido? Tá falando o quê? Você trouxe os pais da Marcela aqui pra descobrir o nosso namoro. Só que não adiantou de nada. A gente não vai terminar por causa disso. Por causa disso, eu também acho que não. Mas, André, agora que a Marcela descobriu quem é seu pai, eu acho que as coisas podem mudar. Como é que é? Você sabe do meu pai, hein? Eu sei de muita coisa. Eu sei que ele tava em cana, que ele acabou de sair do presídio. Como é que você descobriu isso? Eu tenho minhas fontes, mas você não esperava guardar esse segredo por muito tempo, né? Irmão, isso é história da minha família. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu também acho que não, André, mas... Mas eu vou te falar uma coisa. A Marcela não pensa assim, não. Ela ficou muito chateada quando soube que o namoradinho dela é filho de um criminoso. De um contrabandista. Cala a boca, meu irmão. Tu não tem nada a ver com isso. Tu não sabe de nada, parceiro. Meu pai é inocente. Ai, é o que todos os bandidos dizem, né? Aliás, o presídio tá cheio de inocentes. Todos mentirosos. Mentirosos e bandidos, assim como seu pai. Irmão, tu retira o que tu disse agora, rapaz. Andra, retira. Eu vou te arrebentar aqui mesmo. Eu vou te arrebentar aqui mesmo.